E a história de hoje aconteceu lá no Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. A Valda e o João Paulo se conheciam lá da região, mas nunca tiveram aquela amizade, não. Aí o João Paulo foi pra uma festa, né, e quando tava voltando pra casa, pá, encontrou a Valda no meio do caminho. Conversar, conversa vai, conversa vem. O cara é bom de papo? É, deu pra jogar um H. Deu, né? E a Valda muito bonita, tal, tal. Quando é fé, foi lá. Foi. Foi, menina. Só que aí cada um seguiu sua vida. A Valda nunca bateu na porta da casa dele, o João Paulo inocente na história em relação se ela tinha ficado grávida ou não. Aí, um belo dia, o João Paulo tava lá num bar, bebendo, sossegado. Quem é que aparece já com o carrinho de bebê? A Valda. Você tava passando a rua, viu ele no bar, foi hoje. Foi, eu parei lá no bar, falei, e aí, você vai ficar a Sofia, não? E aí, como é que foi? Já topa a menina lá com três anos lá no bar, como é que foi isso? Uai, quando ela me falou que eu ia na menina, meu coração torceu assim, e o primeiro pensamento é minha. Então, em relação a isso, como tem... Não tem dúvida nenhuma. Quando ela falou, não, é sua. Eu falei, beleza, eu tô bebendo agora, depois eu vou lá na sua casa pra gente conversar. E eu tenho uma informação que ele gosta de dar presente, de ajudar, sempre, desde que você ficou sabendo, você ajuda? Desde quando eu fiquei sabendo. Ajuda mesmo? Ajuda. É bonzinho? Ele é, com ela é, né? Ele vai lá na sua casa, sai com ela pra passear? Ele chama ela, ele vai na casa que ele mora, aí, na hora que ele manda recado, liga pra ela, ela desce, aí ele vai passear com ela. Você confia? Eu confio, porque é como pai, né? E olha só, ele é casado, ele é casado hoje, há cinco meses, a sua atual esposa entende a história? Entende. E olha só, então ele é um bom pai? Seria um bom pai, se realmente fosse? Ele é um bom pai, né? Pra mim, né? Minha opinião, eu nunca achei nada de ruim, nada de errado, não, né? Achei tudo, no final, tudo assim, uma coisa tudo tranquilo, né? Então, de aparência, mediante a história, ela é sua filha? Pra mim, é. Seu coração já é dona, já. Desde quando ela me falou que eu vi ela no carrinho de bebê, que eu senti que ela é minha. Agora, se ele tem certeza, quem tem dúvida é a valda. Pode ser que não seja, né? É, a gente se engana a hora, né? Por isso que você quer o exame de DNA. É, pra tirar a dúzia e ficar sabendo que a certeza é a verdade, né? E você gostaria que ele fosse o pai? Ser, né? Bom, né? Não ser, tanto faz, né? Você já tá sabendo que pode ser que não seja também? Sim. Agora, então, o que a gente vai fazer? Nós estamos aqui no laboratório Biocroma, onde eles vão fazer o exame. Vão tirar uma gotinha de sangue de cada um aí, pra fazer esse exame de DNA, porque o resultado, se o João Paulo é o pai da filha da valda, a gente vai descobrir agora. Vai acabar todas as dúvidas e quem sabe aí o pai, que já é pai pelo coração, vai descobrir que realmente é pai e vai ter tudo resolvido, né? É, vai ficar tudo resolvido. Aí vai tirar a dúzia e vai ficar tudo certo. Tudo certinho. Do jeito que sempre teve que ser. É, isso é verdade. E a resposta a gente vai descobrir agora, aí nos estúdios do Balanço Geral.